Vocês serão parceiros. Então, qual é a história com Tyson Lerner? A coca-têmicos ídolos e iludantes. Ultimamente todo mundo parece estar brigando, se tem um lado errado é outro de torno. Não vou te deixar pra trás. Mostra cima agora! Que tipo foi esse esse homem? Só prepara-te, meu amigo. Merda. É, sim, sim, certo, certo. Mais dois corpos pescados em Manatee Bay. Bebemos começando a usar como pós. Mendoza, um minuto do seu tempo, por favor. Atenção, cuidado com todo mundo. O detetive joga e com pressa. Caio. O detetive Down voltou ao ativo. Outras ordens do médico dela, mas não antes. Estou fora do time de softball, mas sim, estou bem. Mendoza, aquela coca que vocês estão a te arrajaram dentro da colônia, direto sobre a água. Não vemos isso faz um tempo, tudo, bem pelos mexicanos, ultimamente. O Tyson Latford teve a dizer sobre isso. O senhor Latford, ao que parece, tem uma representação legal sobre ele. Tá aqui. Esse é Del Rey, também conhecido como Stingley, vendedor do cartel. Ontem ele ligou pro meu escritório. Diz que tinha informação sobre a guerra das drogas que está infestando ainda. Bom, precisamos trazer o Léo. E é em segredo. Nós três somos os únicos que sabem sobre isso. Dentro dessa casa, pode não ser mais seguro que nada. Foi bem claro? Sim, senhor. Bom, caiu, vai. Fala, galera do YouTube. Fala, Matheus. E hoje estamos fazendo aqui um vídeo. Espera um vídeo. Hardline. Episódio 4, capítulo 2. Então, vamos começar já. Ei, você está vendo? Ei, estou legal. Baixo. O processo se preocupa. Eu me entendo. Você me entende? Sério. Eu adoro ouvir, falar de fome. Sério, mas a mim diz quem poderia me falar. É, eu me tomo o carro. Ok. Fica perto do carro. Me dá cobertura. Fica perto do carro. Passei, Zé? Nada esperto. Quem é ele? Encontrei ele a caminho do zoológico. Ele queria ver algo em perigo de extinção. Você acredita nessa merda? Eu me li pra falar com o Dalvis. E Dalvis nos manda. Na próxima vez que o meu telefone tocar, é melhor ser o Dalvis. Me dizendo onde e quando vamos ter essa discussão que ele disse que teríamos. Eu não vou guardar os corruptos. Preciso de proteção de verdade. Estou perdendo o jogo. Vamos. Pode deixar isso comigo. Ah, nada disso. Ah, tá lá. Bem, ouve dizer que você prendeu o Dyson Lathmore. O que rolou entre vocês? O que te protejou, Francisco? Quanto vá com o Dalvis? Stinger, o que manda? O que vai contar ao seu chefe que eu tinha tudo de bandeira? E você colocou tudo. Quem se pensa disso? Eu não vou tirar nesse carro. Como, galera? O que acontece, o que tá acontecendo? O que é? Traga eu! Cara, quem são esses caras? Tem que ter uma batalha na porta, não vá. Vamos, vamos. O que a gente faz? 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 É isso aí. É isso aí. O cara ainda deve estar por aqui. Polícia! Atira, velho! Tá, porra! Acabem com ele! Agora sim, velho. Olha ele ali! Deixa ele matar a porra. Vamos ver o que tem aqui no escado. Vamos ver o que tem aqui no escado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.